Jorge Jesus indica a contratação do goleiro Ivan. Baltaro Martínez volta a entrar em pauta no Barcelona. Internacional manifestou interesse no atacante Evanilson do Fluminense. Muitas contratações confirmadas. Essas e outras notícias você confere agora na edição do Mercado da Bola desta quarta-feira. Então antes de tudo já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do canal e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo. Agora sim, sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. Após passagem pelo Corinthians no começo do ano, o atacante Johnny Gonzalez foi emprestado novamente pelo Benfica. O destino vai ser agora o Los Angeles Galaxy da MLS, onde o empréstimo é válido até dezembro e com opção de compra fixada em contrato. O meia Fran Merida é o novo reforço do espanhol. Aos 30 anos, o espanhol chega sem custos e assina por dois anos com o clube, que jogará a segunda divisão nesta temporada. O Barcelona anunciou a contratação de Ronald Koeman, que chega para assumir o clube após a demissão de Kiki Setien. O treinador holandês de 57 anos assina o contrato até 2022 e chega com o objetivo de reformular o Barcelona para a próxima temporada. O Reynier vai reforçar o Borussia Dortmund pelas próximas duas temporadas. O jovem brasileiro pertence atualmente ao Real Madrid e foi emprestado ao clube alemão. O brasileiro de apenas 18 anos não vinha tendo muitas oportunidades e foi emprestado justamente para ganhar mais experiência. O CSKA Moscou da Rússia acertou a compra do zagueiro Bruno Fuchs junto ao Internacional por 8 milhões de euros. Convertendo em reais, fica mais de 50 milhões. O negócio ainda não foi finalizado, mas está em processo de troca de documentos. E será anunciado nos próximos dias, quando o zagueiro brasileiro assina contrato com os russos até 2025. Daniel Guedes foi anunciado pelo Cruzeiro. O lateral chega por empréstimo junto ao Santos até o fim da Série B. O ponta Fabinho assinou o contrato com o Atlético Paranaense até 2023. E o atacante de apenas 20 anos chega sem custos no São Paulo. O jovem Janderson foi emprestado pelo Corinthians ao Atlético Goianiense. Ele chega ao seu novo time nos próximos dias para assinar o contrato até o fim da temporada. Por outro lado, na manhã de hoje, Romulo Otero chegou em São Paulo para assinar com o Corinthians. Otero vai realizar exames médicos e, após isso, vai ser confirmado por empréstimo de um ano junto ao Atlético Mineiro. O São Paulo anunciou a chegada do atacante Luciano, que assinou até o fim de 2022. Ele chega sem custos em meio a uma troca de jogadores com o Grêmio. Em contrapartida, o Grêmio anunciou o meio atacante Everton, que também assinou até 2022. Ele chega junto ao São Paulo em meio a essa troca de jogadores. O Flamengo acertou nesta terça-feira a chegada de Maurício Isla, onde ele já foi aprovado nos exames médicos e assinará contrato em breve com o Flamengo. Mas ele já está confirmado como novo reforço e o lateral direito será anunciado nos próximos dias. O atacante Evanilson do Fluminense vem chamando a atenção de clubes do exterior. Porém, nesta terça-feira, o Internacional manifestou interesse nele. O Colorado perdeu seu camisa 9 Guerreiro até o final da temporada e, por isso, precisa urgentemente de um substituto. Inicialmente, o clube gaúcho já fez contato com o Steph do atleta de 20 anos para saber mais informações, mas até o devido momento não iniciou nenhuma negociação. O jogador, porém, recentemente recebeu uma proposta do mesmo grupo que administra o Manchester City e outros clubes europeus, onde ele iria defender o Troyes da segunda divisão francesa. Porém, a primeira proposta apresentada foi recusada pelo empresário do jogador. Vale destacar que, mesmo com o interesse do Inter, dificilmente ele vai para o Beiraril, já que o tricolor carioca vê o atacante muito valorizado e poderia ganhar muito mais em uma negociação com o futebol europeu. O nome de Alexandre Pato também voltou em pauta no Internacional, que já defendeu o clube onde foi revelado no ano de 2006. Recentemente, o São Paulo, o clube onde ele tem contrato até 2022, cogitou a saída do atacante. Desse modo, o Colorado analisa o nome, que pode ser uma opção para substituir Guerreiro. Porém, o alto salário complica para o Internacional, onde Pato recebe atualmente cerca de 700 mil reais mensais, totalmente fora da realidade do clube. Até o momento, não existe nenhuma negociação em andamento. Fato é que o Inter vai ao mercado e só pode trazer jogadores do futebol brasileiro, ou sem contrato, já que a janela de transferências internacionais está fechada no momento, e só vai reabrir lá por outubro. O goleiro Ivan da Ponte Preta entrou em pauta no Benfica, segundo informações do jornal português A Bola. Jorge Jesus pediu a contratação do goleiro, que é titular da seleção olímpica. Ainda segundo a publicação, o nome do goleiro é tratado como prioridade do novo treinador para essa posição. A macaca, por sua vez, não recebeu nenhuma proposta pelo arqueiro de 23 anos, mas já manifestou o interesse em negociá-lo com o futebol europeu, justamente para deixar as contas em dia em relação à crise financeira. Clubs da Inglaterra, da Itália e também da Espanha já manifestaram interesse. Para iniciar as negociações, o clube paulista pede ao menos 5 milhões de euros, e é mais um nome então que entra na mira do Benfica, e é mais um pedido de Jorge Jesus para a próxima temporada. Após os vexames dessa temporada, o Barcelona promete vir com tudo nesta janela de transferências, e voltou com o nome de Lautaro Martínez em seu radar. O jornal Cautio Mercato revelou que Sérgio Busquets e também Luiz Soares podem ser envolvidos no negócio para aliviar a pedida do atacante argentino, que chegaria como grande contratação para reformular o elenco. A Inter de Milão faz jogo duro para liberar o atacante, que está super valorizado no mercado, mas o clube catalão acredita que possa viabilizar a contratação oferecendo essa dupla de jogadores. Claro, mais uma quantia em dinheiro. Aos 22 anos, Lautaro tem um valor de mercado na casa de 64 milhões de euros, porém a Inter pede valores acima de 100 milhões de euros para negociar o seu atacante. Bom galera, essas foram então as notícias de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever, caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho